Fico muito feliz que sua irmã tenha finalmente aparecido e curada. Muito obrigado, senhora. Eu mal posso acreditar. É, eu sou testemunha de quanto você sofreu esse tempo todo com a ausência dela. E onde é que ela está? Sob os cuidados da senhora Cláudia. Aí está a minha belíssima esposa. Viemos trazer uma surpresa. Quando muitas mulheres se juntam, os homens devem se preocupar. Só pode ser conspiração. O que é que você estava aprontando, Joana? Aprontando eu? Quando foi que causei problemas? Melhor nem responder, senhor Chusa. Mas posso lhe garantir que dessa vez é coisa boa. Minha irmã, onde está? Melhor acabar logo com o mistério. Tem, minha irmã? Sim, senhora. Minha irmã. Como está linda. A sua irmã é linda, Petrônios. É o que eu sempre digo. Não existe mulher feia, existe mulher mal arrumada. Basta um trato... Joana! O que foi, Chusa? Não estou dizendo que a irmã de Petrônios não seja bonita. Mas há de convir que não há formosura que resista aos maus cuidados da doença como a lepra. Seja bem-vinda, Cassandra. Seu irmão não mentiu quando eu falava da sua beleza. Concordo inteiramente. Não precisa exagerar, Chusa. Obrigada a todos. Desse jeito eu fico até envergonhada. Eu proponho um brinde. A Cassandra e a sua nova vida. Pelo menos sabemos das intenções do governador e nos cantas escuras. Pilatos está com ideia fixa sobre o aqueduto. Usar o Corban para realizar essa obra é um absurdo. A serva nos manterá informados. Temima está sendo muito útil. Está excedendo as minhas expectativas. Grande coisa. Não faz mais que eu sou obrigação. Não me diga que está com ciúmes dela. Claro que não, Pé Fássio. Outra coisa, outra coisa com a qual devemos nos preocupar são as curas do tanque de Bethesda. Temos que cortar o mal pela raiz. Esse falso Messias está disseminando ideias contrárias à lei. Não gosto de são. Joana fala muito de Jesus de Nazaré. Minha irmã também só fala nele depois que eu fui perdoada. Irmã? Perdoada. Pois é. Continua louca. Completamente amalucada. Com licença, eu vou buscar mais vinho.